Presados líderes mundiais, vocês já tiraram tempo para olhar para o nosso mundo hoje? Me deprime o ecocídio em curso, ambientalistas, povos indígenas sendo ameaçados simplesmente pelo fato de que eles defendem uma floresta em pé que garante a nossa qualidade de vida, a nossa autonomia, a nossa segurança e soberania alimentar. Uma vida de qualidade. Eu envio essa mensagem para vocês porque o mundo depende de nós, todos nós, unidos. Criando uma agenda do clima comum, em que projetos de impacto que acontecem na base aonde os impactos do clima acontecem possam ser financiados. Em que a juventude possa estar no centro do processo de tomada de decisões. A vida depende de nós e eu conto com cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.